Hoje vamos comentar uma questão de direitos humanos do tema Convenção sobre Eliminação de Discriminação contra a Mulher. Vamos ao enunciado da questão. A respeito da Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher ratificada pelo Brasil, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Uma vez que a Convenção tem como objetivo proteger um grupo específico, não pode ser considerada como um documento de proteção internacional dos direitos humanos. Alternativa B. A Convenção possui um protocolo facultativo que permite a apresentação de denúncias sobre violação dos direitos por ela consagrados. Alternativa C. A Convenção permite que o Estado parte, adote de forma definitiva, ações afirmativas para garantir a igualdade entre gêneros. A alternativa D. A Convenção traz em seu texto um mecanismo de proteção dos direitos que consagra, por meio de petições sobre violações que podem ser protocoladas por qualquer Estado parte. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa A está incorreta, visto que a Convenção é um documento de proteção internacional dos direitos humanos do sistema global. A alternativa C está incorreta, pois, periodicamente, devem se rever as ações afirmativas para garantir a igualdade de gêneros. Este é o artigo 4º do Decreto 4.316, de 2002. A alternativa D está incorreta, visto que o referido mecanismo encontra previsão legal em protocolo facultativo. Vide o artigo 1º do Decreto 4.316, de 2002. A alternativa B está correta, pois a Convenção possui um protocolo facultativo que permite a apresentação de denúncias sobre violação dos direitos por ela consagrados, como nos informa o artigo 1º do Decreto 4.316, de 2002. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!